Pessoal do Drops de Jogos, nós estamos aqui na Games com Latam com... Murilo Prado Dias. Murilo Prado Dias é estudante da FATEC Carapicuíba, desenvolvedor do Filhos da Pátria, um jogo que o nome engana, assim, não é um jogo dos patriotas, na verdade é um jogo crítico. Explica pra gente um pouco, Murilo, o que que tá por trás da ideia do seu game que ainda tá em desenvolvimento? Com certeza, como você falou, o nome já é uma pegadinha, né, pra caso alguém vá jogar. Na verdade, eu espero que bastante pessoas venham jogar o nosso jogo, porque a nossa ideia é estudar o trauma no indivíduo e na sociedade num evento pós-guerra. Então, por exemplo, nós temos bastante filmes e séries que trabalham muito essa trama. O próprio Primeiro Rambo faz, que é basicamente pegar um soldado, pegar uma pessoa e estudar as consequências dessa pessoa depois que ela sai de um evento completamente traumático, que é a guerra armada. Bom, toda guerra é armada, também existe a guerra psicológica, mas o nosso intuito é trabalhar o que acontece com a pessoa que vai pra uma guerra e, depois disso, como ela se sai e como que ela volta pra sociedade. Então, o nosso jogo vai trabalhar nessa temática, explorando muito o estresse pós-traumático, outras doenças metais também que são causadas pela guerra e também pelos eventos dela. Mas o nosso intuito também não é só trabalhar nesse evento de trauma, é trabalhar na geopolítica, como essa guerra, como tudo que acontece nela, envolve a sociedade, a cidade, a pátria, tudo. E eu acho que o nosso jogo vai ser muito promissor com o que nós estamos desenvolvendo. Como é que está sendo participada a Gamescom Latam, tendo essa proposta de um jogo bastante crítico? Então, é bem difícil, porque basicamente é um pouco difícil a gente divulgar o nosso jogo, está sendo um pouco difícil divulgar o nosso jogo, porque como ele ainda está em desenvolvimento, não tem ainda as imagens, não tem o marketing, mas eu garanto que até o final de julho, até uma certa data que a gente vai estipular, vai sair certinho as imagens, uma base de treino, de roteiro, e basicamente a gente veio aqui para a Gamescom Latam para conversar com patrocinadores, com pessoas que possam nos auxiliar também na divulgação do jogo. E está sendo bem promissor, está sendo bem divertido também. Eu já andei participando de alguns eventos aqui também de cosplay, eu andei conversando com algumas pessoas para fazer parte, para divulgar o nosso jogo não só em eventos de cosplay, mas também tentar ver se eles conseguem jogar o nosso jogo para poder divulgar ele, em rede social, YouTube, streamer como no Twitch, e essas plataformas também. Show de bola, meu querido. E me explica um pouco, essa ideia de falar de política, de geopolítica, vem muito do seu estudo na FATEC, vem da sua vivência, por que você decidiu fazer um jogo desse tipo? Bom, na verdade o intuito de trabalhar a geopolítica, ela veio mais por conta do que me veio acontecendo pessoalmente, porque eu acabei percebendo que muito do que a gente faz, tanto em casa quanto fora de casa, como trabalho, como estudos, também tem muita influência social. Então a sociedade também é influenciada pelo governo, é influenciada pelo mercado e tudo mais. E eu achei esse um plano, um plano, quero dizer, um background, um plano de fundo muito interessante de ser estudado. Então o que acontece? De 2021 para cá, eu venho estudando bastante sobre a Guerra da Coreia, a Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra, até a Revolução Francesa, pois eu ouvi que elas conseguiram mudar, moldar a sociedade de uma maneira que elas conseguissem mudar completamente a personalidade, a sociabilidade de um indivíduo. Então, por exemplo, a gente vai ter como matemático Getúlio Vargas, por exemplo, que ele vai industrializar o país, só que ele tem ideais completamente diferentes, por exemplo, ele apoiava um bigodudo, que eu não vou falar o nome, porque ele apoiava muito esse bigodudo, mas só que aí depois do ataque, ele vai para os americanos, aí ele vai ajudar muito os socialistas, os capitalistas, na Segunda Guerra, vai ter também o regime militar, que também vai moldar a sociedade brasileira com vários ataques da esquerda e da direita, que vai moldar também uma polaridade, tanto política, quanto mercadológica, quanto do entretenimento. E isso, obviamente, vai influenciar as pessoas, porque no final a sociedade, ela é moldada a partir do que acontece na vida do indivíduo, porque uma sociedade é feita de indivíduo. E isso aconteceu comigo, muito por conta da... Eu esqueci o nome de 2020, né? A nossa querida pandemia. E isso acabou me moldando bastante. Desquerida. Hã? Desquerida. É, nossa querida é uma metáfora. Nossa desquerida, na verdade, né? E aí eu comecei a estudar bastante, e eu cheguei numa conclusão que é um background que vale a pena ser estudado, vale a pena ser explorado, e vale a pena ter vários jogos assim. Não só COD fazendo um monte de evento de tiroteio, e que basicamente é um tiroteio desfriado. Mas, claramente, COD é mais do que isso, se você for estudar. Mas a maioria das pessoas prefere jogar por conta do tiroteio, e não pelo que está no background. O nosso intuito é focar no background do nosso jogo. Tá certo. Então, gente, Gamescom Latam trazendo aí o Filhos da Pátria. Fiquem atentos aí a todas as atualizações. Curtam o vídeo e compartilhem. Se inscrevam no canal, gente. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado, gente.